Fala galera, hoje eu estou aqui para conversar com um grande cientista político, o professor aqui da UFG de Goiás, Francisco Tavares. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder conversar com vocês. Francisco, começo perguntando como poderia ser diferente, como você vê essa possível e a condenação do ex-presidente Lula amanhã vai ser inclusive o julgamento lá em Porto Alegre. Acho que do ponto de vista do prognóstico, há pouca dúvida de que o Lula será condenado. Eu diria que isso não é bom do ponto de vista do funcionamento das instituições jurídicas e das próprias instituições políticas, porque se tudo ocorre normalmente no âmbito do judiciário, não é possível antever o resultado do julgamento. Por que magistrados não dão entrevistas? Por que magistrados não se envolvem no conflito político? Não se ocupam de uma plataforma de divulgação midiática espetacular? Portanto, atendendo-se à normalidade, resultados de julgamentos em processos penais são sempre uma dúvida. E a gente só consegue saber o que vai acontecer depois que os desembargadores leiam seus votos e chegam ao entendimento proferindo o acordo. Lamentavelmente, este não é o contexto da relação entre política, crise social e poder judiciário do Brasil contemporâneo. Com isso, a gente pode, com muita certeza, assegurar que Lula será condenado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, porque até mesmo o presidente daquela instituição já declarou que a sentença do juiz Sérgio Moro é irretocável, os desembargadores não são muito comedidos nas suas declarações públicas e, portanto, já é uma peça cujo roteiro está pré-determinado. Então, a primeira questão que a gente precisa de cena é essa, Lula será condenada. Disso, ressaem pelo menos duas dúvidas. A primeira, esta condenação atende a melhor técnica processual, jurídica, constitucional? A quase totalidade dos juristas tem importantes desconfianças quanto a isso. A sentença do juiz Sérgio Moro e o eventual acordo que a confirme estão pautados, primeiro, em material supostamente indiciário, em um segmento de um rito processual bastante estranho ao que prescreve a legislação processual penal brasileira. O Lula está em vias de ter uma confirmação, em segunda instância, de uma condenação por ter praticado um ilícito na condição de servidor público, ou seja, entende-se que como servidor público ele ofereceu vantagens para alguém em razão de fatos que ocorreram quando ele já não era mais presidente e, portanto, não era mais servidor público. É muito difícil sustentar juridicamente isso. Do ponto de vista processual, qualquer pessoa que lê, por exemplo, a lei que dispõe sobre as interceptações telefônicas sabe que elas devem ser sigilosas. O juiz Sérgio Moro divulgou gravações num jornal nacional absolutamente contra a lei. Isso, por si só, já geraria uma nulidade de todos os atos que viriam em seguida. Então, a primeira dúvida é essa. Tem problemas técnico-processuais, tem problemas constitucionais nessa decisão do juiz Sérgio Moro que deverá ser confirmada amanhã. E tem um problema político. Que país será o Brasil após a eventual invalidação da candidatura de alguém que hoje é líder das pesquisas? Na ciência política eu tento encontrar um exemplo comparado de um país em que o candidato que liderava as pesquisas foi judicialmente impedido de competir e não conseguiu encontrar. Isso pode desestabilizar a nação. A gente aprende na teoria política, desde o século XVIII, século XVII, que há uma saudável tensão entre o primado dos direitos e o primado da democracia. Na democracia, as maioria decidem, o povo participa, vale a opinião pública. No direito, a magistratura defende as minorias, decide contra a opinião pública, para garantir que todas as pessoas possam ter seus direitos fundamentais preservados. É claro, em algum momento, esses dois princípios entram em conflito. Portanto, há desde o século XVII, desde o século XVIII, um saudável conflito entre democracia e o primado dos direitos. No campo da democracia, a opinião pública prevalece, as pessoas votam, participam, e é a voz do povo quem governa. Mas no campo dos direitos, as minorias são preservadas, o direito individual de cada pessoa é garantido, mesmo contra as maiorias, por um poder judiciário isento, que preserve os direitos fundamentais de cada pessoa. É claro que na história, esse princípio democrático e esse princípio dos direitos, muitas vezes entram em conflito. Mas é um conflito que precisa ser bem balanceado, tem que haver um equilíbrio entre os poderes. E no Brasil contemporâneo, parece que o judiciário está se agigantando contra a democracia. Isso pode ser perigoso. Ainda hoje, o jornal New York Times diz que a democracia brasileira está à beira do abismo porque o poder judiciário quer sequestrá-la, quer prevalecer sobre a decisão popular. Isso pode não ser bom para a estabilidade da política e da sociedade brasileira. Sem dúvida. E digamos, realmente, que o Lula seja impedido, caia da fecha limpa e fique fora da eleição. O PT aceite, como aceitou o golpe, como aceitou o impeachment, e tente lançar outro candidato. Você acha que esse substituto pode implacar? Ou, por exemplo, o Ciro Gomes pode ser o herdeiro natural dessa boa parte do voto do Lula? Acho que há três cenários. O primeiro é o PT insistir a todo custo na candidatura do Lula, que é o que os dirigentes partidários, a Gleisi, que é a presidente do partido, o Lidbeck, que é o próprio Fernando Haddad, disse que não há plano B, eu estou montando um programa de governo para o Lula e nós vamos até o Supremo Tribunal Federal para garantir o registro dessa candidatura. O primeiro cenário, portanto, é que, ainda que de maneira instável, o PT tente insistir na candidatura do Lula a qualquer custo. Um segundo cenário é que o partido, em algum momento, lance um plano B. E, nesse momento, os dois nomes mais prováveis são Jacques Wagner e Fernando Haddad. Bom, em qualquer um desses cenários, é evidente que a viabilidade eleitoral desses dois nomes ainda é significativa, mas infinitamente menor do que a do próprio Lula. Então, o PT vai tentar associar o Lula ao Jacques Wagner ou ao Fernando Haddad, vai tentar associar esses dois nomes aos tempos de prosperidade que o país experimentou ali por volta de 2010, 2011, 2012, e, portanto, terá uma candidatura competitiva, mas nada imbatível e, eu diria, nem favorita. Há uma terceira possibilidade, que um outro nome da centro-esquerda se viabilize para além do PT. Então, que apareça num campo político que não reconhece o golpe, que define uma política macroeconômica heterodoxa, um outro nome que não seja petista. E, sem dúvida alguma, quem já se posicionou e encontra condições favoráveis para isso é o Ciro Gomes. Talvez um quarto cenário, em que o Ciro Gomes possa se tornar o plano B do próprio PT. Então, todos esses cenários estão na mesa neste momento. Claro que, se nós buscarmos apenas as autodeclarações das direções, nós vamos dizer, não, o nosso cenário é um só Lula candidato. Mas é claro que a história vai se desdobrando e essas possibilidades, sim, estão sobre a mesa da realidade eleitoral brasileira para 2021. Essa semana, inclusive, a direção do PT, o grupo e o próprio Ciro, eles foram almoçar com o Paulo Câmara, que é o vice-presidente do PSB, e me parece que eles querem esse assento com o PSB. O próprio Ciro já foi muito tempo do PSB e talvez teria alguma chance eleitoral, mesmo o PT não apoiando, trazer o PDT, o PSB, aumentaria o tempo de TV, fundo partidário, capilaridade. É, aí, enfim, claro que a gente está falando muito de hipóteses. Primeiro, uma hipótese pouco provável, Lula não se candidatar. Segundo, uma candidatura do PT que vá se enfraquecendo. Terceiro, a centro-esquerda aceitar ter duas candidaturas competitivas, porque, bom, Ciro é um ano competitivo, Fernanda Dach-Akswagen também seriam e eles caminharem divididos. Tudo isso somado, claro que a centro-esquerda continuaria com grande viabilidade de, por exemplo, chegar no segundo turno contra os nomes da direita e da centro-direita, que também não estão nada coesos. A gente não sabe hoje quem é o principal nome da centro-direita. Há três meses, eu andoia. E hoje é uma alternativa absolutamente desconsiderada, hoje é o Alckmin, mas já há quem fale, por exemplo, no CEO e principal acionista do grupo Riachuelo. Flávio Rocha. O Flávio Rocha, pela direita ou pela extrema-direita, o nome do Bolsonaro, embora inviável eleitoralmente, está aí para ganhar 6, 7, 8% de votos que podem desestabilizar uma eleição no primeiro turno. Então, o cenário para 2018, principalmente sem lula, é absolutamente indefinido. É muito difícil predicar, seja pela centro-direita, pela direita, pela centro-esquerda, ou pela esquerda, quem seria favorito nesse processo. Porque a própria esquerda, para além da centro-esquerda, também tem candidatura, nesse caso. Que é o que é o ouro, e é um ouro que vem crescendo também. Então, é um cenário muito instável. É difícil num ano como esse a gente pronunciar o que vai acontecer no Brasil. Essa eleição, me parece que vai recriar o 1989, com várias candidaturas, nome esporte da esquerda e da direita. Essa sua observação é muito interessante. Eu tenho pensado sobre isso o tempo inteiro, conversado com vários cientistas políticos, e eu vou me lembrar de um autor inglês, que não deve saber quase nada sobre o Brasil, para interpretar esse paralelo entre 2018 e 1989. Esse autor é o Colin Roth, professor lá da LSE, em Londres, e ele criou um conceito que se chama Pós-Democracia. Ele disse que as democracias funcionam como parábolas. Elas vão subindo, se consolidando, etc. mas depois elas podem cair. Em 1989, nós tivemos uma eleição com um sistema partidário ainda fragmentado. Tivemos uma eleição com várias candidaturas, Pesola, Lula, Paulo Freire, pela esquerda. Pela direita tinha Maluf, Afif Domingos, Fernando Collor. Pelo governo tinha Ulisses Temarães, mas que não gostavam muito de se reconhecer como o nome do Sarney. Tinha o Aureliano Chaves, pelo antigo PFL. Tinha o Pairado, é verdade. E essa instabilidade era resultado de uma democracia ascendente. Então, se a gente pensar numa parábola, nós estávamos num ponto de crescimento. Em 2018, a eleição é muito parecida. Várias candidaturas, instabilidade, sistema partidário fragmentado, mas não nos iludamos. A gente está no mesmo ponto, num caminho de volta. Isso que é preocupante. Se a gente pensa no argumento do Colin Crouch e diz, algo está acontecendo novamente, é, mas pode ser que estejamos voltando a um quadro não democrático e não construindo uma nova democracia. É importante observar esses sinais. Na sua opinião, por que a esquerda perdeu tanto essa proximidade com o povão com a população? Acho que se deu, em grande medida, em razão dos erros cometidos pelos governos petistas ao longo de 13 anos nesse país. Se é verdade que nós não podemos superestimar avanços como aumento real do salário mínimo, redução da pobreza, expansão do ensino público superior, políticas de moradia na minha casa e na minha vida, eletrificação rural, é igualmente verdade que o PT frustrou as suas barras sociais, em grande medida, ao se revelar como partido que, lá no início do governo Lula, já fez a emenda constitucional 41, retirando direitos previdenciários de segredores públicos. Manteve uma política tributária em que o trabalho paga demais e o capital é exonerado. O Brasil é um dos poucos países em que dividendos não são tributados pelo imposto de renda de pessoa física. O Brasil é um país que tributa o consumo, aquele que o trabalhador compra de leite, de pão para si, e quase não tributa a propriedade, quase não tributa a renda. E o governo do PT manteve isso. Foram governos que construíram uma obra como o Belo Monte, com um impacto socioambiental, etnocida com relação a indígenas e populações reivinhas, uma obra que a própria ditadura militar se recusou a fazer em razão do seu impacto socioambiental. Foram governos que não souberam lidar com a revolta de uma juventude urbana, insatisfeita com as condições de vida das grandes cidades e com a prestação de serviços públicos como transporte e reprimiram duramente os protestos de junho de 2013, muitas vezes valendo na própria Força Nacional de Segurança. Foram governos que se envolveram em estandos. Bom, agora, para fechar, trazendo agora para o campo político aqui de Goiás. Como você vê as chances dos principais candidatos ao governo aqui do Estado? Goiás é um Estado peculiar, se comparado, por exemplo, a Bahia, o Rio Grande do Sul, a São Paulo, a Minas Gerais, porque o campo político da centro-esquerda não possui uma alternativa viável eleitoralmente para o governo do Estado aqui. Então, o PT, o PSD, o PDT, não tem um nome para disputar o governo do Estado com viabilidade eleitoral neste momento. Portanto, é uma disputa entre diferentes lideranças do espectro político ideológico da centro-direita. Uma certeza já é a, o candidato à base de sustentação do governo, em que pese perda de popularidade, em que pese crise fiscal, em que pese dificuldade de viabilizar o seu próprio nome como carisma individual, é sempre um candidato muito forte no Estado de Goiás. Então, de um lado, pelo grupo do PSDB e da base do governador Marcos Pereira, existe um candidato, que é o Zé Eriton, com muita força e muita possibilidade. De outro lado, nós temos uma dúvida no que tange a oposição ao governo. O PMDB vai caminhar coeso e junto com o DEM e com o Caiado, com um nome como, por exemplo, Daniel Vilela? O PMDB vai apoiar um candidato de outro partido, como, por exemplo, o Caiado? Ou o grupo de oposição ao governo lançará dois candidatos para tentar buscar uma unidade no segundo turno?